Bebê-ting 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 Ônibus coloridos Dubi, dubi, dubá Ônibus colorido Dubi, dubi, dubá Vamos lá! Ônibus vermelho Onde está? Rodas, parabrisas E buzinas vermelhas Bebê-ting Aqui estou, aqui estou Como vai você? Ônibus amarelo Onde está? Rodas, parabrisas E buzinas amarelas Bebê-ting Aqui estou, aqui estou Como vai você? Ônibus verde Onde está? Rodas, parabrisas E buzinas verdes Bebê-ting Aqui estou, aqui estou Como vai você? Ônibus azul Onde está? Rodas, parabrisas E buzinas azuis Aqui estou, aqui estou Aqui estou, aqui estou Aqui estou, aqui estou Como vai você? Cantem, jubam! Melho, amarelo Verde e azul Ônibus coloridos Dão voltas Vermelho, amarelo Verde e azul Os ônibus fazem Brum, brum, brum Estão prontos para partir? Ônibus vermelho Onde está? Cinto vermelho Câmbio vermelho Volante vermelho Gira, gira Aqui estou, aqui estou Como vai você? Ônibus amarelo Onde está? Cinto amarelo Câmbio amarelo Volante amarelo Gira, gira Aqui estou, aqui estou Como vai você? Ônibus verde Onde está? Cinto verde Câmbio verde Volante verde Gira, gira Aqui estou, aqui estou Como vai você? Ônibus azul Onde está? Cinto azul Câmbio azul Volante azul Gira, gira Aqui estou, aqui estou Como vai você? Vermelho, amarelo Verde e azul Ônibus coloridos Dão falsas Vermelho, amarelo Verde e azul Os ônibus fazem Vrum, vrum É! Amamos ônibus coloridos Vrum, vrum! Aperte o botão e inscreva-se Aperte o botão e inscreva-se Vrum, vrum! Aperte o botão e inscreva-se Aperte o botão e inscreva-se